Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no Far Cry 4 galera Para mais um episódio da nossa série de Far Cry, é lógico né mano E hoje galera, nós vamos estar realizando uma missão aqui da Amita Vocês já podem ver que está marcado lá, o Azinho lá Está a 300 metros daqui galera E eu já estou indo direto para lá mano Para a gente estar realizando essa missão, beleza? Então desde já mano, eu já conto com vocês para deixar aquele like Deixa um pouquinho aí, clica no joinha para estar fortalecendo E se você ainda não é inscrito no canal e é a sua primeira vez mano Seja muito bem-vindo e se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Aí você ativa o sininho, mano, e fechou Sempre que sair vídeo novo, vai chegar a notificação para você Vamos passar aqui mano, que eu estou vendo que aqui tem um baú E eu estou precisando de money E aí tiozão, beleza? Estou precisando de dinheiro galera Estou com pouco dinheiro no Far Cry, entendeu? Mas também nós estamos quase zerando o jogo, mano Olha o outro baú ali ó Vamos pegar esse outro baú Ah mano, um carro, eu vou ir de carro galera Eu ia ir a pé, mas vamos ir de carro lá para a mita Para a gente estar fazendo a missão Eita, estou estando barulho de lobo Olha os lobos ali ó Olha os lobos aqui galera ó Ia atropelar eles, mas deixa para lá Aqui, aqui, aqui Aqui Olha o lobo atacando o Yaki Ai o Yaki vai atacar o carro Meu Deus do céu, Bec Aqui galera, vamos quebrar aqui ó Fazendo um carro vlog aqui no Far Cry mano Eita mano, eu tinha que ter subido lá atrás Dá uma rézinha aí O bom que o motor desse carro aqui é potente hein galera Esses Yaki estão querendo me atacar mano Só que se um Yaki atacar o carro não dá nada não, dá? Olha eles foram embora também Vamos subir aqui Eu não sei se o carro vai conseguir subir até lá em cima né mano Mas vamos tentar Olha os lobos aí de novo ó Só falta na hora que eu tiver que descer aqui eles Se continuarem aí mano Eita, olha o carro ó Que nada rapaz Aqui sobe rapaz Tá achando que aqui é 2.0 Aí galera Chegamos agora Vamos lá falar com a Mita mano Você está bem, eu juro Sabal se foi Badra Você está segura Sem mais Tarum Matara Leve-a de volta Sabal sumiu e eu não confio nele Que lance é esse do Sabal? Agora não Temos um problema maior Pagam está prestes a atacar o Tkarst com a artilharia Isso não pode acontecer Destrua aqueles canhões antes que apaguem o Tkarst do mapa Deixa comigo Eita ferro Hoje é aquela Olha o vale da morte Mano Essa missão Ela é Nossa senhora Vou ir até voando mano Está 1.000 metros daqui Entendeu? E eu necessito de voar Vamos voar aí Caraca Eita Está alto para caramba aqui já Mano Se liga Estou com lança granada galera Se precisar Se precisar é só dar um pipoco Mano É essa missão galera Que eu tinha falado com vocês Aquele dia Mano Que ela é Um pouco difícil Porque o Pagam vai Ordenou que Para o exército dele Atacar o Tkarst Lá todo mano O Tkarst O Tkarst O Tkarst Vai se danar E a gente vai ter que defender Mano A gente vai ter que destruir Eu não sei o que Uns canhões Não sei Ao certo Primeiro E depois acabar com o exército Do Pagam Mano E vem muito cara Vem muita gente Ainda bem que eu comprei Seringas de cura Antes de eu começar a gravar Mano Eita Tem um posto avançado aqui Deixa eu passar abaixado E com cuidado Para eles não me verem Que eu não quero arrumar treta Agora não Caraca O Tkarst Está longe Mano Estamos aqui dando Um rolê de helicóptero Olha lá um carro Do exército real Lá Olha uma águia Mano Vamos subir Vamos subir Boa garoto Cara Aqui ainda não liberei nada Galera Onde a vegetação é De uma coloração Diferente Está vendo É meio avermelhada Mano As árvores As folhas Parece que está tudo seca Mas tranquilão Eita mano Caraca galera Olha Olha uns canhões Eu destruí o alarme Ninguém chegou perto Nossa Ai o cara da sniper O cara da sniper Cadê 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 Nossa O cara vai me matar Velho Eu tenho que me cobrir Caraca galera O cara da sniper Vai me dar trabalho Aqui mano Olha Aí eu destruí o alarme Só que eu tenho que Acabar com aquele Malucão da sniper Lá Porque senão Ele vai acabar Me matando Cadê ele Caraca mano Nossa Tem mais sniper Caraca galera Toma vacilão Caraca A arma descarregou Galera Mano do céu Cadê o Cadê os amigos Aí Eita mano Estou sendo atingido Pelas costas Parece Ai 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 Entra aí Entra aí Caraca velho Tem muito inimigo Aqui Eu não vou conseguir Fazer isso sozinho Não Caraca mano Olha o carro ali galera Olha o carro ali Olha o carro ali Olha o carro lá Mano Cadê Cadê Errei Errei Não acertei nada Mano Já estou acabando Com as minhas seringas De cura aqui Nossa Da onde está vindo o tiro Velho Eu não sei Da onde que eu estou Tomando o tiro Caraca mano Que missão é essa galera Eu sabia mano Que ia ser difícil Eita Você não está com granada Toma viado Toma viado Toma Ai sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Nossa velho Ele está lá em cima Do carro dele Galera Ai Mate todos os inimigos Da cidade Beleza Nossa Até que enfim Caraca mano Abaixa Abaixa Vamos subir Galera Vamos subir A gente tem que subir Mano A gente tem que continuar subindo Tem que matar todos os inimigos Na cidade Cara Eu era para ter vindo Na modo fortividade Galera Não era para ter atacado Assim Sim é um insulto ao rei Vem me matar aqui Oh viado Não Vem me matar Eu estou brincando Não é para você Vem me matar não Ali mano Não podemos deixá-lo fugir Matei o sniper Galera O cara que estava na sniper Lá eu matei ele Mano Ali ó Ali tem um outro cara Ali ó Passa aí meu irmão Eu tinha que Ali Olha ele lá Já era Já era Estão vindo galera Estão vindo aqui mano Deixa eu tacar uma pedra para ali ó Eita Aqui dentro não tem nada para me ajudar não velho Eu não estou fugindo não meu amigo Eita O ruim de matar todos na cidade galera É que tem muitos inimigos na cidade Tudo limpo Tem um cara aqui embaixo mano Eita porra velho E agora galera Nenhum sinal dele Ali ó Ali 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 Na bunda Mano Eu estou Tinha que arrumar outro lugar galera Para me passar Aqui aqui Que moscano Para aí Vai ali maluco Vai ali ó Aqui ó Vem aqui Vem aqui parceiro Vem aqui ó Vai lá olhar Toma vacilão Otário Deixa eu subir aqui galera Cadê mano Tem galera Mano Eu estou com medo Para caramba De eu morrer velho Porque tem muitos inimigos Aqui na cidade Entendeu Vai ser difícil A gente conseguir matar Todo mundo Sozinho A Mita falou A Mita falou que ia vir reforços Do caminho dourado Só que até agora Não veio ninguém não Vamos com cuidado aqui Sobe aqui Porra Caraca Eles vão preparar Para disparar de novo Foi isso mesmo Que eu escutei Não dispara não Meu amigo Não dispara não Aquilo ali é o que? É um alarme Parece galera Deixa eu Se for uma Eita mano O carro Ai meu Deus Ai 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 Eu tenho que arrumar Um lugar para me esconder Galera O cara do Eu acho que o malucão Do carro ali me viu Eu acho que o malucão Ai meu Deus Que susto Toma viado Galera Eles estão Eles estão quase Destruindo o T-Cast Mano Tá pela metade Ali ó Então nada Eu tô aqui parceiro Mano Não sei escutar as vozes Do malucão Só que você não vê ele não Eita colete Boa Ali galera Ó Vamos matar aquele vacilão ali Toma Toma Pula ai Mano Galera Tá da hora a missão Só que Eu não sei se eu vou conseguir A tempo não Velho Porque Tá pela metade ali A barrinha aqui De o T-Cast Entendeu Eu não consigo subir por aqui Ai meu Deus Não Eles vão te parar de novo Vai 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 Tem que tomar cuidado Galera Eu não posso desesperar Mano Porque senão Eles vão me avistar Eles estão por aqui Ó Eu acho Ali ó Parou aí meu irmão Aí galera Para aí Para aí Sim sim Eu tô aqui mano Tô aqui ó Para de correr Para de correr Parceiro Ah galera O malucão lá embaixo Quase me viu Toma vacilão Vem vem então Só vem Pode vir Deixa eu subir Deixa eu subir aqui galera Ó Tem um cara aqui mano Aqui debaixo Eu vou pegá-lo Pega ali ó Vai ali ó Vai lá Olha lá As pedras ali ó Vai olhar as pedras Viado Cusão Nossa Eita galera O cara aqui ó Ó Para aí Para aí vacilão Para aí Nossa Caraca galera Agora eu tenho que dar um jeito No sniper mano Nossa Já era Ponto de checagem Alcançado galera Encontra os Sapadores Na entrada da vila Bora lá Bora lá Ok malucão Nossa galera Agora que vai começar A treta toda Escorrega aí Escorrega Não morre não Viado Ai caramba Mesma coisa de falar Pula e morre Eita Minha seringa de cura Já acabaram mano Aqui galera Vamos ficar aqui ó Em cima dessa arma montada Que eu creio que Os sacadores vão vir E vão trazer inimigos Né mano Beleza Segure aí Para usar Ó Tá vindo um carro ali Cadê 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 Mano Olha lá Olha lá galera Aqui Aqui Toma vacilão Toma 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 Trouxa Boa Garoto Boa Ej Vai malucão Desarma Estraga Essas bombas Logo Praga Aí galera Dez segundos Para destruir A bomba E eu não E eu não sei De onde vai vir Mais inimigos Entendeu Ali ó Derruba esse carro Boa garoto Olha lá o cara Vim na pé Lá no mato Ó Caraca Já era Já era pra ele Já era pra ele Ah Helicóptero não Helicóptero é Apelação Mano Toma Derruba esse helicóptero Velho Ai galera Errei todos os tiros No helicóptero Mano Errei todos os tiros No helicóptero Ali ó Cadê 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 Aqui ó Tá vindo um cara Aqui Eu vi Eu vi ele Olha ele lá No meio do mato Toma vacilão Toma Agora eu tenho que ir atrás Do cara Do helicóptero Galera ó Porque eles vão querer Atrapalhar Os sapadores Vai 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 Derruba o helicóptero Derruba o helicóptero Vai 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 derruba esse helicóptero Boa O helicóptero já era Galera O helicóptero caiu Ali mano ó Eita porra Caraca mano Toma Toma parceiro E aí brother Toma Aqui galera ó Vamos pegar os sapadores Boa Vamos aqui armar Pra destruir a bomba Arme os explosivos Na segunda artilharia Vai 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 Cadê Interagir Limpe a área E ative então Cadê Cadê Você acha que é um guerreiro Você não é nada Já era rapaz Agora eu tenho que armar Na artilharia final Galera Que tá Pra lá Mano ó Eles estão atrás de mim Eles não me viram Galera Eles não me viram Mano Eu consegui passar deles Eles vim e eles me viram Caraca Caraca mano Aqui 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 Já chegamos Já chegamos Vamos armar Vamos armar Vai vai Boa boa Agora vamos sair de perto E explodir Aí galera Aí galera Fuja da área E escape Mano Ô nossa senhora Olha aqui Caraca velho Eita porra mano Eu acho que é porque Deve que tinha uma caixa de munição aqui galera Agora eu tenho que Eita porra Não grita Não xinga não Mano Eu tô gravando Boca porca Eu tenho que conseguir fugir galera Tem que conseguir fugir daqui Que pelo jeito não vai ser uma coisa fácil Entendeu Tem aquele Tem aquele malucão ali que quase me viu Vambora Vambora AJ Não cai Por favor Escorrega Isso garoto Isso Preciso Galera Se você mano Estiver assistindo aí ainda Bora deixar aquele like Pra tá fortalecendo Beleza Quase que eles me avistaram galera Quase mano Velho Aqui Aqui tá muito bonitinho Cheio de inimigo Eu tenho que fazer uma Arrumar uma treta aqui antes De eu fugir cara Olha Olha que tanto de inimigos galera A gente vai fugir Beleza Pra lá Então faz assim ó Ó Toma Toma Aqui de cima Aqui de cima Aqui de cima parceiro Aqui de cima Cuidado Tá vindo aqui de cima Aqui de cima Brother Aqui de cima Lembra do treinamento lá Que o pagamin Deu a vocês Ó Aqui Aqui ó Caraca galera Aí já arrumei uma treta Entendeu Agora a gente Eu acho que a gente Já pode sair daqui Tranquilo Vambora Mano do céu Que missão top O vale da morte Missão completa Galera Pronto Tudo resolvido Eles teriam esmagado de cartas Se não fosse por você Não acho que as pessoas Sabem de verdade O quanto devem a você Você ganhou um descanso Mas vou pequeno Se tem algum negócio inacabado É melhor cuidar dele Será que você vai precisar Da sua atenção exclusiva Nesse momento final Beleza Mita Galera Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Mano Eu espero que vocês Tenham gostado Se tiverem gostado Aí Bora tá clicando No joinha Aí beleza Deixa seu like Aí pra tá fortalecendo E se você ainda Não é inscrito no canal Se inscreve Mano Pra não perder nenhum vídeo Fechou Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui E aí